Com a finalidade de atender o público com deficiência visual, a Comuza disponibiliza há quatro anos o demonstrativo da conta impressa em Braille. O serviço faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Novo Hamburgo e a Comuza. A Prefeitura, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Deficientes, incentiva e procura alertar para que a gente tenha a disponibilização de um serviço de inclusão. No caso específico, que as contas, as faturas da Comuza possam ser disponibilizadas em Braille. A partir da fatura, a gente encaminha ela para a central Braille dos Correios e Telégrafos, que ela tem esse serviço de impressão em Braille para qualquer documento que se queira, no caso a fatura da Comuza. A gente encaminha para eles, eles dão o retorno com a fatura impressa e aí a gente encaminha a pessoa portadora de deficiência. O cliente cadastrado recebe a conta detalhada e o anexo em Braille, com informações básicas de consumo, valor e data do vencimento. Segundo o Silvio, o serviço precisa de divulgação. A gente defende que esse serviço deva ser divulgado, acho que nesse momento a gente tem a própria TV Fevale como essa oportunidade de divulgar, para que as pessoas saibam desse direito e principalmente saibam desse serviço que é sem nenhum custo. Para receber esse serviço, o consumidor pode ligar para o número 0800-6115 ou comparecer à sede da Comuza, localizada na rua Joaquim Nabuco, 1071, centro de Novo Hamburgo.